E aí mano, de boa você aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Grand Truck Simulator 2, rapaziada, como vocês tão vendo aqui, mano, tamo aqui no Grand Truck Simulator 2 Aqui atrás de mim, mano, tá o foco desse vídeo de hoje, rapaziada, que foi o caminhão que eu comprei, mano, mas eu comprei de uma empresa, tá ligado? Vocês vão ver que empresa é essa, mano, na verdade já tá aí no título do vídeo, né, mas eu vou tá explicando pra vocês o que aconteceu aí, mano Seguinte, aqui na minha cidade tinha uma loja da... na cidade que eu moro aqui, mano, tinha uma... uma... uma empresa da Magazine Luiza, né E essa empresa tava fazendo o quê? Como eles estavam com pouco dinheiro aí por causa do coronavírus, mano, eles tão fazendo o quê? Vendendo o caminhão, os caminhões deles, tá ligado? E agregando os caminhões de volta, ou seja, eles vendem, você paga o caminhão Aí teu caminhão continua trabalhando na empresa e você ganha um dinheiro por isso, acho que vocês conseguiram entender mais ou menos Então, rapaziada, se liga o bruto que eu comprei com eles aqui, mano, eu comprei um 1114 aí dos caras O caminhão, infelizmente, tá apresentando alguns defeitos, mano, mas... o que a gente pode fazer, né? A gente pode tá arrumando, claro, a gente pode tá arrumando Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse caminhão aqui, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes que a gente precisa tá fazendo nele Demorou, rapaziada? E no próximo vídeo aí, eu vou tá trabalhando um pouco e no próximo vídeo eu vou tá trazendo pra vocês um vídeo Levando ele na oficina pra gente tá dando um talentinho nele, demorou, rapaziada? Então esse daqui vai ser o caminhão dos nossos próximos vídeos aí, mano, o caminhãozinho da Magazine Luiza, demorou? Caminhãozinho muito top! E, rapaziada, queria agradecer a força que vocês vêm dando no canal aí, mano, agradecer mesmo a força que vocês vêm dando no canal Infelizmente, fiquei um tempo sem postar vídeo aí por causa do meu programa de edição, né, rapaziada? Tinha vencido a licença dele e até eu consegui dinheiro pra renovar a licença Agora eu consegui renover a licença, sem o programa de edição não dá pra editar, demorou, rapaziada? E como eu faço outros trampos também de edição por fora, eu não podia deixar ele pirata Mas é isso aí, rapaziada, tamo aqui com o nosso caminhão, voltamos com o canal aqui Todo dia vídeo no canal, demorou de um a dois vídeos por dia, todo dia Igual a gente tava fazendo quando a gente pegou 600 inscritos em uma semana Então compartilha esse vídeo com o amigo de vocês aí, que isso me ajuda muito E vambora, mano, vamos montar no caminhão aqui que eu já tô me molhando aqui Bom, rapaziada, o interiorzinho dele tá original, ó, como vocês podem ver, tá originalzinho o interior Eu ainda vou tá mudando o interior dele, demorou, rapaziada? Vou colocar uns acessórios aqui no interior Vou tá mudando um pouquinho a pintura dele também Mas vamos que vamos, mano Vamos tá ligando a primeira chave aqui pra gente já tá começando a limpar o para-brisa Eu coloquei alguns botões aqui, né, que agora eu vou tá jogando no PC, rapaziada Que eu descobri que dá pra deixar o gráfico bem mais da hora pelo PC Até agora nossos vídeos estavam sendo no celular Então eu aproveitei aí deles ter colocado o salvamento na nuvem E agora eu posso abrir o meu jogo, meu save game em qualquer telefone, tá ligado? Eu aproveitei pra tá passando pro PC aqui o save, demorou? Vamos tá ligando o bruto aqui Aí, ó, como vocês podem ver, ó, filézinho, o motor ligou redondinho Tô chegando até na oficina ali A gente não vai tá mexendo no caminhão nesse vídeo Mas durante o caminho aqui eu vou tá mostrando pra vocês mais ou menos o que a gente precisa fazer Alguma das coisas que a gente precisa fazer vocês vão ver daqui a pouco já, galera Que é na questão do diferencial do caminhão, da embreagem, demorou, rapaziada? Que tá soltando a marcha, entendeu? Então a primeira coisa que eu vou ter que arrumar é isso Do resto, rapaziada, o caminhão tá rodando, mano, filé demais, cê é louco Como eu configurei alguns botões aqui no teclado Eu vou tá deixando essa abinha ali aberta Aí, ó, já desengatou o caminhão Aí eu consigo dar a seta aqui pelo teclado, ó Se liga, tô dando seta pra direita Seta pra esquerda Ligar o farol aqui, ó Bem top mesmo Bom, vambora então, rapaziada Então tá chegando até ali na oficina Pra gente aí, no próximo vídeo, tá mexendo nesse caminhão aqui Eu vou deixar lá na oficina já pros caras fazerem um orçamento Aí no próximo vídeo eu já venho com ele certo, mano Com o dinheiro certo, tá ligado? De tá arrumando ele, demorou? Vamos que vamos Subidinho aqui já vai ser um pouquinho cruel pro caminhão já Bora Ó lá, já desengatou de novo Ô, caminhãozinho Você vai dar um trabalho Tentar subir aqui na moralzinha Pra não desengatar O caminhão tá bem bonito, rapaziada E o melhor de tudo Eu não vou precisar tirar essa Essa logo aqui da empresa, né? Porque como o caminhão vai ficar na empresa Então não tem problema Ah, ele desengatou Mas eu vou deixar desengatado até chegar ali embaixo Vou precisar acelerar mesmo Ó, deixa eu engatar e acelerar Que senão eu vou perder muito tempo, mano Não tem ninguém Pode ir Opa, opa O caminhão deslizou, mano O pneu de trás tá liso, rapaziada Outro problema também Vamos ver se ele tá bom de apodar Se ele desengatar aqui É boca do dragão pra nós Desengatou Mas nós já terminamos de apodar já Então tá safe Rapaziada, outra coisa que eu queria estar falando pra vocês Mano Se vocês querem uma skin Top igual essa, tá ligado? Com baú Com parte externa E logo menos parte interna, rapaziada Baixe pro aplicativo aí Primeiro link na descrição Nosso aplicativo de skin Posso garantir pra vocês Que lá vocês vão encontrar as melhores skins E o melhor Todo dia a gente posta skin nova lá Tá ligado? De 5 a 6 skins nova Cada dia aí a gente foca em postar Pelo menos de 2 caminhões diferentes Demorou, rapaziada? Então tem bastante skin mesmo Baixe o aplicativo lá Vocês vão estar ajudando o canal Aqui a manter os vídeos Pagando a licença do aplicativo aqui de edição Demorou? E vão estar ajudando o canal também Me ajudando muito, rapaziada Demorou? Tamo junto Fortalece o vídeo com esse like Se você é novo, se inscreve no canal Ó, desengatando de novo Tá muito top a skin Como vocês podem ver Mano, aqui a parte de trás Meio desgastada O resto aqui, ó Bem certinho mesmo Muito top mesmo, rapaziada Muito top demais Eita Tá desengatando ainda o caminhãozinho Vamos dar seta aqui Vamos dar seta pro outro lado Beleza, rapaziada Chegamos aqui na oficina, mano Vamos ver o que a gente precisa agora Vamos ver o que a gente vai precisar fazer no caminhão Deixa eu estar desligando ele primeiro aqui Beleza Chuva lá fora Tá caindo Você é louco, mano Vou dar uma distância aqui do caminhão Pra gente ter uma visão geral dele Opa Aí, beleza Aqui a gente consegue ter uma visão bacana do caminhão Rapaziada Vamos ver o que a gente precisa fazer nele então, mano Só pra mim E mais ou menos trabalhar sabendo o que a gente precisa fazer O motor Redondinho Não precisa de nada Redondinho o motor Bem sossegadinho A caixa de velocidade Que é o problema, rapaziada A engrenagem é 8.900 A embreagem é mais mil Ou seja Bota a redonda pra nove 10 e 7 10 e 800 10.800 eu já preciso Diferencial 15 mil reais 15.500 Rapaziada Precisa aí de Uns 16 mil reais Pra tá arrumando esse caminhão aqui Pra deixar ele redondinho, mano Deixa aí nos comentários Se vocês acham que vale a pena Espero que vocês tenham gostado do meu novo caminhão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Que isso me ajuda muito Demorou, rapaziada Tamo junto É nóis Valeu Falou E Fui Fui